Vamos lá então rapaziada, mais um vídeo começando, o negócio é o seguinte Pra quem não me conhece pra ser Jussojipi Nossa, acho que eu babei um pouco aí Nossa, eu acho que eu soltei um babão aqui Mas o negócio é o seguinte rapaziada, hoje estamos com ele Nossa belezinha que sim, eu vou fazer 500 vídeos se for preciso com ele Eu vou, porque hoje a gente vai testar ele com a famosíssima gasolina de avião Vamos ver quais carros vão supor, tá? Como é que vai ser a dificuldade de dirigir ele, de usar ele né, na verdade Porque pô, tem um carro que escorrega mais, que vira melhor, vira menos, enfim Cara, vamos testar e obviamente a velocidade né, que é o mais importante E opa, agora que eu acabei de me lembrar, não é gasolina de avião, é gasolina de jato É a mais potente que tem Então rapaziada, se você gosta de conteúdo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, fechou? Se inscreve no canal aí, fechou? Vambora! Bora lá então rapaziada, separei os carros mais rápidos que ele tem Inclusive, queria falar um negócio aqui pra vocês Como vocês estão vendo aí em cima, o New Era, ele atualizou, ele waipou Então mano, você que quer colar no New Era Que tem um sonho de colar no New Era e tudo mais Pegar um ID baixo Ou sei lá, conseguir uma facção, mano, a hora é agora Fechou? Mas corre, porque tem uma galera monstra aqui Que já tá louca pra pegar facção, pra poder pegar ID baixo E mano, é muita coisa, fechou? Na verdade, ID baixo nem tem muito né, porque já tá no mil Então mano, corre filho, repita na descrição Enfim, como ele atualizou, ele tá com umas coisas novas também Só com aqueles carrinhos que você já conhece Só que, olha esse daqui Esse é uma tendência pra ser um dos carros mais rápidos aqui da cidade Pelo que eu tava vendo Obviamente, a gente vai testar ele já já E vamos testar ele com gasolina de jato, fechou? Pra começar, pra gente ficar bem, bem atulto, vamos dizer assim Então vamos pegar ele, nosso queridíssimo Skyline Deixa eu ver se ele tá com, se ele tá com gasolina ou não Será que eu não sei se ele tá ou não, véi? Esse carro é bem rápido, né véi? Mas eu acho que não tá não, hein? Não, não tá, deixa eu ver Não, agora ele tá Tô testando aqui no comando Obviamente, dá um barratune nele aqui Vamos ver o máximo que ele consegue pegar, véi Ó, meu microfone um pouquinho mais pro lado Vambora É agora, hein, rapaziada Ó Vamos ver, hein Na reta, na reta Vamos ver Ó, por enquanto tá suave, mano Por enquanto ele tá de boa, véi Pegou um trezentinho Boa, nós freia sim, véi Melhor maneira de frear Vambora Voltar Nossa, ele tá pegando pro lado, véi Ó, não tô mexendo Ele tá pegando pro lado, véi Tá, trezentos, mano Pega trezentos Beleza Tranquilo Tranquilo, meu Agora que vai ser o bicho, fi Vamos ver com a famosa Vamos ver com a famosa Gasolina de jato, rapaziada Olha como ele já começa Nossa senhora Tranquilo Um pouquinho pro lado Ah, nem ferrando Nem ferrando Não, não tô Eu não tô vendo isso aí Eu vou testar de novo Só pra Ele não vira, véi Nossa, eu vi Ah, mano Não é possível Deplay De momento imediato Do momento que você estiver vendo esse vídeo de play Pode ir Tirando esse limitador de velocidade Não é possível Ou será que é o carro? Pode ser o carro Verdade Rapaziada, mas antes do vídeo continuar Eu quero falar um negócio aqui pra vocês Que o negócio é o seguinte A BC Gaming é a patrocinadora oficial agora do canal Se você não conhece a BC Gaming O link tá aqui na descrição E é um site onde você faz dinheiro Você já entendeu, né? Aonde eu tô querendo chegar nisso Só pra deixar bem claro aqui pra vocês A BC Gaming Ela tá com várias promoções muito louca E tá com muita gente grande Pra você ter ideia Ela tem promoção Que no primeiro depósito Você ganha 200% a mais Ou seja É insano demais, velho É muita coisa, mano E um negócio que eu queria fazer aqui Que eu acho que seria insano pra caramba É colocar uma meta Onde que a nossa meta vai ser Atingir 1 milhão de reais Meu parceiro E pra isso tudo Eu vou fazer em live Então se você quiser acompanhar Quiser jogar junto com nós Se divertir junto comigo Mano, entra na live Junto com a BC Que o link do meu cupom Tá aqui no fixado Aqui nos comentários Fechou? Então é isso Bora, continua com o vídeo aí E não esquece, mano Se você quiser se divertir Prota na BC Olha, a gente já culpando O programador aqui da cidade, né, velho? Já culpando o programador Vambora Pode ser o carro Porque o carro Esse carro aqui tá diferente Não tá igual o que eu pegava antigamente Deixa eu virar aqui, ó Nossa Não sei como não Mano, esse carro fica muito rápido, fi Mas isso é de boa, mano Pra controlar ele tá Tá, talvez não seja, não Olha isso, velho Mano, ele só não vira, velho Ó, ele não vira Tô no máximo, velho Ah, entendi Pra virar eu tenho que Eu tive que soltar o voante Não, calma aí Deixa eu testar na pista, velho Pera aí Eu não sei Será que aqui ainda tem aquela Eu não lembro se tem a pista Aquela que vai levar pro Pro Pra ilha, velho Mano Parece eu dirigir um sonata, velho Ele tá um rápido Cadeira, rapaziada Não dirige um rápido, fechou? A galera acredita Vambora Ah, não deu, velho Ele não virou, mano Beleza Tranquilo Não tem problema, não Nossa senhora Deixa eu ver se ele Mano, um toquinho que eu dou no acelerador, fi Olha isso aqui Tem que pegar Sem menos de um segundo, velho Deixa eu ver Um Mano, um e pouco, velho Um e meio, velho Não dá pra controlar isso aqui, não, fi Não dá pra controlar isso aqui, não Calma Deixa eu lá ver se tem a ponte Ah, eu acho que é melhor eu ir de NC Ah, moleque Temos mesmo? Temos mesmo? Vambora Vambora Mano, é só controlar Mano, uma pena que não pega mais de 400, né, velho Eu acho que esse carro que tá bugado, velho Acho que esse carro que tá bugado O Dplay nunca faria um negócio desse comigo, velho Nunca, nunca que ele faria um negócio desse comigo Ó Pra esquerda Ó, mas pra controlar é suave, hein, mano Pra controlar é tranquilo, hein Gostei, gostei Pra controlar foi suave, mano Suave Mano, vamos fazer o seguinte Esse carro já foi o suficiente, já Vamos pro outro Porque eu quero saber se tem limitador ou não tem Vamos no nosso queridinho, velho No... Como que é o nome desse carro aqui mesmo? Corolla Corolla da polícia Tá o famoso túnel E vamos ver, fi Nossa Senhora da velocidade Meu Deus Mano, eu acho que Acho que ele vai passar do... Mano, esse aqui pega mais de mil, tá? Mano, eu vou passar lá na praça, velho Acho que tem uma galera lá na praça Mas eu vou passar milhão lá, fi Vambora Mano, esse carro não tem como ir devagar não, tá? É impossível É impossível, fi Vambora Nossa Senhora Beleza, freou Consegui frear Mano, um pisão, pisão, pisão Beleza Tranquilo, tranquilo Mano Pô, pelo jeito o freio dele tá melhor Ó Cadê a galera da praça Maluco ali Tem uma galera dando foto A gente só faz só pra assustar mesmo Nossa Senhora Meu Deus, véi Mas esse carro tá muito rápido, véi A pena é que não tem como entrar ali, véi Tem um anti-VDM Ó, ó, ó Mano, louco Filantra Mano, muito... Não dá, véi Não dá O carro aqui não dá não, véi Muito rápido, fi Eu nem vi se tinha como coisar, né, véi Vamos ver, vamos ver Vamos ver Entrar com o limitador Nossa, mano Não dá pra controlar esse carro, véi Bora Ah, tá... Ah, Deplay Deplay Se você está vendo esse vídeo Eu te invoco Tá entendendo? Eu te invoco pra que você tire esse limitador Como assim? Eu não posso andar mil quilômetros por hora Na vida real é a mesma coisa? Então vamos com ele, então, rapaziada Nosso queridinho também Nosso carro... O famoso carro sabão, véi Não é esse carro sabão, rapaziada? É esse carro aqui, tá? Aqui, ó Ó, apesar que aquele não fica tão sabão assim, não Agora no teclado, ó Olha isso Olha isso Vambora Mano, eu já vou... Ai, ele é sabão até aqui, fi Ó, mas ele freia, mano Eu tô sentindo que no... O freio no... O freio no volante tá muito melhor, véi Vamos ver Cara, agora... Agora eu não sei, hein Deixa eu ver É, agora não vai ter como eu freio no ar, né A não ser que eu use... Tá, mas... Vamos ganhar o caso agora Mano, eu vou logo rampar Vou rampar, cadê? Uma rampinha aqui, ó Muito louca, cadê? Ali, ó Aí já vi, já Nossa senhora Ah, achei que foi pouco Caiu de pé a manobra Manobra, com certeza, nem furou o pneu Mano, eu consigo bater num lugar menos óbvio, né, véi Menos improvável de bater Tipo, é um lugar que, tipo assim O cara da Rockstar fez Esse lugar lá Fala assim Mano, ninguém nunca vai bater aqui, velho Eu vou lá e bato Esse carro não está no pneu, não Ó, no meio, hein Consegui, hein Caiu de pé Caiu de pé a manobra Mano, esse carro não furou o pneu, velho Esse carro... Mano, esse carro não furou o pneu Tá bugado esse carro aqui, velho Esse carro simplesmente não furou o pneu, velho O que se eu for o mais rápido de tudo? O que que dá, será, velho? Não parei de acelerar Soltei tudo Manobra, manobra E ele não estoura o pneu Então chegou a hora dele, rapaziada O carro mais novo de todos Não tinha na sezão passada Nem nada Pra vocês verem, velho, ó Sem túnel, sem nada Caiu de sacanagem Caiu de sacanagem Nossa, esse carro controlando o volante Vai ser um absurdo, então, velho Falei isso Falei isso Mas enfim Mano, eu só quero pegar a sua velocidade Tem como você fazer sem capotar carro? Muito obrigado 260 Tento na, hein Mano, não tem como não, velho Fica um túnel, vamos ver quanto que pega Poxa, pega menos? A curva dele parece ser boa, velho Só tem que aprender a curvar Pra não capotar A curva dele é boa A curva dele é boa E com gasolina No volante Ah, peraí Que esse carro aqui Não sei se vocês repararam Mas ele não capotou Ele não virou Será que é só porque eu tô no volante? Ah, não É É Mano, ele dá um puxão, ó Cara, que carro Eu tô achando de velhos exponentes o carro aqui É isso A rota dele saindo, velho Bora Bora Nossa, foi E ele não estoura o pneu também, velho O que que foi? Esse carro não tá estourando o pneu não, é? Nossa, é que é porque eu tô no volante Ele Nossa, achei um bug, rapaziada Eu acho que eu achei um bug Mano, eu acho que eu achei um bug Fenomenal, velho Quando você tá no Quando você tá no volante Ele não fura o pneu Não é possível, velho É sério? Ah, esqueci de acelerar, velho É realmente Impossível de controlar esse carro, velho Bom que ele não estoura o pneu Já era É Deixa quieto Não gostei desse carro Bora pro próximo E por último Bom, esse aqui todo mundo conhece, velho Esse aqui foi nomeado o carro mais rápido Da sezão passada Não temos como saber Se ele continua sendo Porque alguém limitou a velocidade Né, The Play? Hashtag The Play Tira o limitador Por favor Todo mundo rodando aí no chat Fechou? Faz o negócio seguinte Com esse aqui eu quero fazer a diferença Ele Eu tô ligado que a direção desse carro aqui Ele é meio dura Mas pelo jeito No volante Não tá tanto assim não, mano Dá pra controlar de boa, velho Isso não é velocidade mesmo Deixa eu ver se algum louco Gostaria de vir pra cá também Eu tô achando que no volante A direção dele fica até melhor Cês acreditam? Vou dar um presente pros caras ali, velho Se eu puder fazer um pouquinho menos de barulho, por favor O último nível tá dentro do carro, gente Morri Perturbação de sossego, hein Saiu Entra aí, entra aí, rapaziada Só pra testar um negócio aqui, mano Quero não, quero não Tu vai estourar eu É pro seu TCC? Eu vou testar? Eu vou te estourar se você não entrar Vai ficar solo também Posso fazer uma pergunta pra você? Claro, claro Sua mãe te batia muito quando você era criança? Por quê? Porque você tá com uma lataria meio amassada, né? Não tô não Tá de boa Isso é coisa da sua cabeça, velho Não, digo a lataria do carro Digo igual o xoxola ali Igual o quê? O de cabelo rosa ali O bicho apanhou muito quando é criança Pode ver que o nariz dele é afundado ali um pouco Cara, nem ligou pra velocidade Vai xoxola Ele sabe que ele não tá aqui no carro não, né, velho Aí, metagame já vai Puxi Puxi Meu Deus Ah, ele tá falando no Discord, então Tá fazendo RP de Discord, então Então Já vamos banir Vamos lá, vamos lá pra banir já, então Eu sei que vai aplicar o ban, fechou? O cara cagou Isso, isso, para Esse maluco é ADM Cadê ele? É que eu fui tão longe assim, velho Tá de sacanagem Não gostei, viu Não gostei Já tô fazendo uma enquete aqui Subindo uma hashtag ThePlay Solta Solta a velocidade ThePlay Solta o velocímetro ThePlay Solta o ponteiro Pra ele Rapaziada, seria muito incômodo Se eu chegasse pra vocês e falasse assim Rapaziada, entra no Discord do New Era Lá vai ter lá Dono Chief No caso sou eu Outro ThePlay Vocês irem pra lá e flodar no privado dele Solta o ponteiro Solta o ponteiro Uns negócios assim Dá pra ver o que ele ia falar, velho? Seria muito incômodo eu pedir um negócio desse pra vocês? Espero que não, velho Passa sorte aí no teu carro, viu Ligado E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma